Vamos lá, vamos lá, vamos arrochar, vamos para as questões. Vamos lá, bem tranquilo, vamos lá. O princípio de Hard Wayback, Hard, matemática, Wayback, o médico ginecologista, estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico ao longo das gerações. Na prática, ele ajuda a perceber se uma população se encontra ou não em equilíbrio, chamando a atenção para os possíveis fatores evolutivos que estão atuando em tal população. A outra parada que não pode ter, galera, também é muita competição, sacou? Se tiver muita competição lá, muita seleção natural, também dá merda. Deixa eu só anotar aqui. Muita seleção, muita seleção natural, que é muita competição também não dá certo, porque vocês lembram, né? Tipo, na competição, negativo, negativo, os dois se laçam. Às vezes, os dois que estão competindo pelo mesmo alimento acabam morrendo, então não pode ter muita seleção natural, senão a população vai diminuir demais, tranquilo? Vamos lá. Chamando a atenção para os possíveis fatores evolutivos que estão atuando em tal população. Então, vamos lá. Uma população hipotética atende, em um primeiro momento, as condições necessárias para o equilíbrio de Hardway-Berg. Essa população é formada por mil indivíduos, e tem um par de alelos azão e azinho, em um mesmo locus. Lembra, galera, tem que ter o mesmo par no mesmo locus? Então, o locus correspondente, os dois alelos, vocês entenderam isso aí? Lá atrás, que eu falei para vocês, o mesmo locus. O azão e o azinho estão no quê? No mesmo nível, na mesma latitude, vocês estão vendo? Então, estão no mesmo locus. Muito bom? Então, vamos lá. Então, essa população é formada por mil indivíduos, e tem um par de alelos azão e azinho, em um mesmo locus. O alelo A tem frequência de 95%, o alelo azão, né? Desculpa, tem frequência de 95%, e o alelo azinho tem frequência de 5%. Essa situação se mantém por 100 gerações. Porém, após a centésima geração, essa população é exposta à imigração de uma população com alta frequência do alelo recessivo azinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Considerando as informações a respeito do princípio de Hardway Berg e a situação hipotética acima, julgue os próximos itens. Então, vamos lá. Mantidas as condições iniciais, na centésima geração da população hipotética, a frequência de azão aumentou e a de azinho diminuiu. Então, vamos lá. Mantidas as condições, galera, antes de ter essa imigração que ele falou aqui. Antes de rolar a imigração. Mantidas as condições. O que eu falei para vocês? No equilíbrio de Hardway Berg, para ele existir, galera, para essa conta dar certo, as populações não podem variar, sacou? Elas têm que se manter sempre em uma taxa de crescimento o quê? Constante. Sacou? Proporcional, constante. Se tiver imigração, se tiver mutação, se tiver deriva, vai bagunçar essa quantidade toda. Então, para ela se manter proporcional, para ela se manter constante, ela se mantém o quê? Em equilíbrio. Se ela se mantém em equilíbrio, tanto a proporção de azão quanto a proporção de azinho sempre vão se manter com o decorrer das gerações. Beleza? Se a gente está falando de equilíbrio de Hardway Berg, a proporção de azão e a proporção de azinho sempre vai se manter igual no decorrer das gerações. Beleza? Só por isso que essa lei de Hardway Berg existe. Tranquilo? Sempre o azão e o azinho têm que se manter igual ao longo das populações. Beleza? Então, ele fala aqui. Mantidas as condições iniciais, na centésima geração da população hipotética, a frequência de A aumentou e a de azinho diminuiu. Pera lá. Foi antes da imigração? Foi. Então, manteve o equilíbrio de Hardway Berg. Se manteve o equilíbrio, a quantidade de A e a quantidade de azão e a quantidade de azinho vão se manter ao longo das gerações. Beleza? Tranquilo? Então, a 74 está o quê? Está errada. Beleza? Se ele tivesse falado depois da imigração, a gente parava para olhar. Mas, como ele falou antes, aí não. Se é equilíbrio de Hardway Berg, pode marcar que a questão está errada. A frequência do azão e a frequência do azinho vão se manter na mesma constância, na mesma proporção. Beleza? 74 ficou o quê? Errado. De boa, galera? Inteira a 74 aí? Ou não? Fala aí. Fala logo. Tem que falar. Se não fala, eu choro. 74 de boa? Massa, massa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a 75. Agora, já tem que fazer uma continha, né? Agora, também, já é essa moleza toda. Vamos para a conta. Vamos lá. No momento inicial, são encontrados 95 indivíduos heterozigotos na população hipotética. Então, vamos lá. O que ele deu para a gente, galera? Ele deu para a gente a frequência o quê? Alélica. Ele falou, ó. Frequência de 95% do alelo azão e 5% do alelo azinho. Frequência do alelo. Frequência alélica. Beleza? Então, vamos lá. O que eu sei, então? O que eu sei? Eu sei que 95% desses mil indivíduos aqui vão ter o quê? 95% de todos os azões e azinhos, de todos os alelos que tiver ali vão ser o quê? Azão. E 5% de todos os alelos que tiver ali, de todos os azões e azinhos que tiver ali vão ser o quê? Azinho. Beleza? Mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Vamos lá. Vamos ver se vocês pegam. Vocês estão vendo aí o rolando a barra ou não, galera? Fechado para vocês. Estão vendo o rolando a barra aqui, né? Do cursor aqui? Ou não? Então, ó. Vamos lá. O que ele quer saber? A frequência de azão. É o quê? É o tanto de vez que o azão vai aparecer aqui. Então, é o quê? 60%. De boa? Lá, a mesma coisa. O azão vai aparecer quantas vezes nessas mil coisas que tem aí? Nesses mil indivíduos? Vai aparecer quantas vezes? Vai aparecer 95%. Beleza? 95% das vezes. De boa? Então, vamos lá. O que ele deu aqui para a gente? Ele deu para a gente, então. Se ele falou que são mil indivíduos, ele falou que 95% é azão e 5% é azinho, ele praticamente já deu para a gente a frequência alélica de azão e de azinho. Beleza? Então, o alelo azão tem tantos e o alelo azinho tem tantos. Beleza? Porcento. Naquelas contas, galera, que eu coloquei para vocês aqui, sempre o cálculo é em porcentagem. Por isso que a resposta no final sempre dá 1. Beleza? Calma, Danielzão. Calma, pai. Calma, calma. Calma lá. Mas foi bem. Esse é o caminho. Foi bem, pai. Esse é o caminho. Vamos lá. Vamos arrochar? Vamos fazer a questão? Vamos nessa. Então, o que ele deu para a gente? É bem fácil, galera. É bem fácil. Ele deu para a gente a frequência do azão, deu para a gente a frequência do azinho e ele está perguntando o quê? A frequência genotípica dos héteros e gotos. Beleza? Que é o quê? O azão azinho. Como é que a gente chama azão azinho na genética de populações? A gente chama de 2PQ. Beleza? É ou não é? O hétero zigoto? 2PQ, não é o que a gente chama? Então vamos lá. Então a gente chama o hétero zigoto e ele quer saber o quê? O hétero zigoto. Quer saber dos héteros tops. O hétero zigoto. Vamos lá. O hétero zigoto. Se liga. Ele é o quê? O azão azinho. Já está chato. Já estou sabendo, cara. Mas como é que eu falo azão azinho em genética de populações? Eu chamo de 2PQ. Beleza? 2PQ. Agora é só fazer a conta. Então vamos lá. 2PQ. Eu sei o P, eu sei o Q e tem um 2 aí. Então está mole. Então vamos lá. Se liga. 2PQ. Vai ficar 2 vezes vezes o quê? O P, né? O P ele já falou ali para a gente que é 95% das vezes. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou ter que colocar em decimal, viu galera? Sempre em decimal. Vai ficar 95 sobre 100. Então eu quero 2PQ. E o quê? O Q é o quê? Vocês lembram? O Q é 5%, né? Vai ficar 5 sobre 100. Beleza? Vamos lá. A conta é essa, ó. É o 2PQ. 2, 95 sobre 100. 5 sobre 100. De boa? Como é que é? Se dá conta de base da conta aí, galera? O que vocês acham que vai dar aí? Ou não sabe? Não tenho a mínima ideia. Vai dar a quantidade em decimal, beleza? Aqui a gente vai ter a proporção. Tranquilo, tranquilo. O Léo já fez aí pra nós. Deu 0,095. Massa, Léozão. É isso aí mesmo. Então eu já sei a proporção do tanto que eu vou ter de héteros e gotos. Só que o que ele falou pra mim? Ele falou que essa população, inicialmente, tem mil indivíduos. Aí eu vou ter que fazer, ó. 0,095 de mil. Beleza? Que é nada mais, nada menos do que pegar esse 0,095 e multiplicar por mil. Vamos lá. 0,095 vezes mil. Beleza? Vai dar quanto, galera? 95. Tranquilo? Massa, a Júlia já deu os spoilers aí. É isso mesmo. De boas, galera? 95? Todo mundo entendeu? Ou foi coisa de outro mundo? Fala aí, pô. Tem que ter entendido, senão eu volto. Todo mundo tem que entender, senão eu vou parar. Fala aí, fala aí, fala aí pro pai. Pode aluxar, galera? O que vocês acham? De boas? Quem não entendeu, pode falar, pô, que eu explico de novo. Massa, valeu, viu, galera? Quem não entendeu, pode, pra você ficar com vergonha, não. De boa? Pode falar. Aqui nós estamos em casa. Literalmente. Demorou? Então, ó, 75 ficou o quê? Certinho. No momento inicial são encontrados 95 indivíduos heterozigóticos. O que é que eu fiz? Eu só peguei a quantidade de cada alelo, cada alelo, peguei cada alelo, juntei os dois, formei o quê? Formei o par. Beleza? Descobri a proporção do par e depois só tirei essa proporção aí, e essa porcentagem do total da população. Tranquilo? A resposta deu o quê? Certinho. 95. Beleza? Então, a 75, a resposta é C. De boa? Tranquilo? Massa, galera. Deu pra entender? Então, vamos lá. Vocês entenderam mesmo o bagulho? Então, vamos lá. Passa pro pai aqui. Passa. Agora, eu vou bugar vocês um tanto que vocês não vão nem entender. Se liga. Passa pro pai aqui agora a proporção do dominante. da frequência genotípica dominante. O azão, azão. Faz a conta aqui pro pai e manda aqui no chat pra gente. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos lá. Vamos ver. Mandei pra mim. Vou fazer aqui também porque eu não tenho nem ideia. Deixa eu contar aqui desse. Do azão, azão. Viu, galera? Que é o pé ao quadrado. Vamos lá. Vamos lá. Na população inicial, pô. Mesma coisa. Você vai só pegar, ó. Vai pegar aqui, ó. O 95, né? Vai pegar só o 95 sobre 100 vezes 95 sobre 100. Sacou? Aí tu vai ter o resultado. Aí tu vai pegar e multiplica por mil. Vê lá o que vai dar. Aí a Cecília aqui. A Cecília entendeu o bug. O leozão também. É o 902.5. Aí vocês estão pensando assim. Caralho. O que que tem a ver? Se eu tô pedindo o número de indivíduos. Como é que deu quebrado? Viagem total. Por quê? Por quê? Meu Deus. O que aconteceu? Então o que acontece, galera? O equilíbrio... A genética de populações, né? O equilíbrio de Hardway Berg. Ele sempre dá pra gente resultados o quê? Aproximados. Sacou? Ele não dá pra gente resultados absolutos. São resultados sempre aproximados. Tranquilo? Eles fazem como se fosse um estimativo. Entendeu? Como se fosse pesquisa eleitoral. Ah, tantos porcento pra mais e pra menos. Um percentual de erro. Aqui é a mesma coisa. Sacou? Ele dá pra gente o mais próximo possível. Aí nas questões, geralmente, eles colocam o número absoluto. Sem vírgula, né? Sem decimal. Ou eles fazem o quê? Pegam a questão e aproximam. E pede que a gente dá a resposta aproximada. Beleza? Mas é engraçado, né? A primeira vez que eu vi assim, que deu quebrado, eu buguei. Mas eu tô ligado que hoje em dia eu já... A primeira vez eu assustei, galera. Entrei em pânico, sacou? Fiquei louco. Falei, não é possível. Essa conta não dá certo. Fiquei fazendo questão atrás de questão pra ver se... Sempre dava isso daí, sacou? Mas na verdade é porque é sempre uma aproximação, não é um número total. Beleza? É aproximado. De boa, galera. Vamos pra próxima? Vamos pro próximo item? Que é fácil? Vamos lá. Após o referido fenômeno migratório. O que é o fenômeno migratório, galera? Chegou um, ó. Tinha a cidadezinha ali dos caras, bonitinha, pequena, mil indivíduos. Depois, o que aconteceu? Chegou um bonde, um bonde de asinho, sacou? Só galera de asinho chegando. Só galera de asinho. Só galera de asinho. Então vamos lá. Vamos fazer uma situação hipotética. Você tá lá numa tribo louca e a sua tribo só é formada por gente rosa, sacou? Hora de aventura. Sua tribo só é formada por rosa. Tipo assim, tem oito rosas e dois azuis. Tranquilo. Aí do nada, começou a migrar, chegou 20 azuis na tua tribo. E agora? Como é que vai ficar? Vai ter mais azul, mais rosa, vai ter mais o quê? Mais azul. Se eu tenho mais azul, diminuiu o quê? A frequência do rosa. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Tá cheio de indivíduos azão na população. 95%. Agora chegou 900 indivíduos azinhos. Então agora vai bagunçar tudo. E a tendência é que o azão diminua. Beleza? Tranquilo? Deu pra entender a 76, galera? Mole demais, né? Então a 76 tá o quê? Certa, né? Então teve um evento migratório que começou a ir azinho pra caramba. Lá pra aquela área. Chegou o azinho, 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 atrás de azinho, atrás de azinho, atrás de azinho. Bagunçou a frequência lá que era praticamente toda de azão. Beleza? Então a 76 tá o quê? Tá certinho. Beleza? Beleza? 76. Certinho. De boas? De boas, galera? Tranquilo? Deu pra entender ou não? Massa. Vamos lá. Só explicar outra parada pra vocês que ficou faltando aqui, não tenho as questões, mas vou explicar pra vocês. Seguinte, vou colocar aqui um exemplo de deriva genética pra vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos lá. Vocês vão dizer pra mim se a deriva genética... porque tem uma imagem, viu, galera, de deriva genética, tranquilo? Só abrir aqui pra vocês verem. Abre aqui agora pra gente. Não, não, não. É essa aqui. É essa aqui. É essa daqui. Então vamos lá. Se liga. Tá vendo aqui que a população é formada basicamente só por azão. A maioria é tudo azão, tudo azão, tudo azão. Só que aí rolou a deriva genética. A placa tectônica se desprendeu e a população se separou. Aí o que aconteceu? Lembra que só tinha azão? Por um acaso, na hora que separou, só separou um lado que só tinha azinho. Aí beleza. Agora eu criei dois ambientes. Esse ambiente aqui, dois. E o ambiente um, que era só de azão. E o ambiente dois, que a frequência de azinho é muito grande. Entendeu? Então a gente viu um ambientezão grandão, só de azão. E agora o ambiente dois, que vai ter muito azinho. Então a proporção de azinho aqui vai ser muito maior do que a proporção de azinho aqui. Então a deriva genética, o que ela deu pra gente? Uma nova frequência alélica e uma nova frequência genotípica. Tranquilo? Porque ele quebra, ele quebra bem na união dos azinhos. Tranquilo? Aí vai ficar mais concentrado de azinho aqui e menos concentrado de azinho aqui. Então eu alterei a frequência alélica e a frequência genotípica. Beleza? Entenderam, galera, a deriva genética? Você às vezes cai na prova, viu? O pessoal gosta de cobrar. Então quando eu tenho a deriva genética, eu crio um novo ambiente. Deixa eu repetir aqui de novo. Qual, Cecília? A 76 ou a da deriva genética? Deriva, né? Então vamos lá. Vamos lá. Seguinte. Então vamos lá. Inicialmente, ó. É como se fosse assim, ó. É porque, tipo assim, ele começa a derivar e aqui ele gruda, sacou? Mas vamos lá. Vamos ver se vocês entendem. Então, ó. Antes eu tinha isso aqui tudo, ó. Antes era isso daqui tudo, ó. Isso daqui tudo. Então eu tinha azinho pra caramba, tinha azão pra caramba. Tinha muito mais azão do que azinho, né? Tinha alguns heterozigotos. E tinha uns azinhos aqui que ficavam separadinhos, né? Da outra galera. Ficavam separados. Beleza. Aí quando eu tenho a deriva genética, esses azinhos aqui se perderam, ó. E agora o meu conjunto vai ser só isso daqui, ó. Só azão. Beleza? Então a minha frequência de azinhos diminuiu consideravelmente. E agora eu só tenho o quê? Azão. Beleza? Vocês entenderam ou não? Eu vou ter que, tipo assim, separar os lados, sacou? É tipo assim, ó. Tipo assim. Vou explicar pra vocês. Então vamos lá. Existia uma ilha. Existia uma ilha. Que ela era formada pelo seguinte. Ela tinha 100 pessoas nessa ilha. 90% das pessoas eram rosas e 10% das pessoas eram azuis. Os azuis, galera, moravam na pontinha, excluídos, marginalizados, favelados. Os azuzinhos, beleza? Separadinhos aqui. Então a gente vai ter, ó. 90% rosa e 10% só de azul. Beleza. Aí pá! Deu a deriva genética. Puf! Cortou aqui tudo. Todo mundo que era azul ficou de fora. E só sobrou quem era o quê? Rosa. Vocês lembram que antes a frequência alélica era de 90 pra 10 e agora ela passou a ser de 100 pra zero. Porque os 10 azul que tinha aqui se separaram e foram embora. Beleza? Vê se agora melhorou, Céssio. Deu pra entender mais? Ou não? Ah, massa. Mesma coisa, galera. Beleza. Uma ilha. Uma ilha louca. Que cachorro e gato é a mesma coisa. Então vamos lá. Lá tinha 90 gatos e 10 cachorros. Beleza? 90 gatos e 10 cachorros. Aí os caras foram lá, pá! Deriva genética. A placa tectônica separou. Só jogou os 10 cachorros pra fora. Agora virou uma ilha que é o quê? 100% de gato. Beleza? Deriva genética. Importante. Importante estudar isso aí, viu, galera? O pessoal tá cobrando ultimamente, viu? Eles às vezes jogam um item isolado no meio do nada e falam, ah, deriva genética. Tipo pangeia. A pangeia foi uma deriva genética, Júlio. Olha aí. Olha a mente, ó. Abrindo. A era do gelo foi outra deriva genética. O meteoro que pegou os dinossauros, outra deriva genética e por aí vai. Beleza? Massa demais. É isso mesmo, galera. Panspermia. Panspermia. Porque, imagina, tinha uma galáxia só de bactéria lá, sacou? Aí 10 bactérias roxas, grã negativas, vieram pra cá e ficou lá só as grã positivas. Bugou lá, sacou? Massa. É isso aí. Beleza. Então, ó. De boas, galera, equilíbrio de hard way back são só duas equações. Eu vou ter uma equação pra frequência alélica e vou ter outra equação pra frequência genotípica. Me perguntou o alelo, a equação da frequência alélica, me perguntou o genótico, frequência genotípica. Beleza? Mole, velho. Não tem nada de mais. Nada de outro mundo. Tranquilo? Agora, só pra relaxar, vamos fazer umas questõezinhas aí de humanas. Tranquilo? Vamos dar uma respirada de boa. Alguém quer falar mais alguma coisa, galera, de genética de populações? Tá de boas ou não? Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode falar, viu? Se não tiver, eu vou arruchar. Porque aqui a gente não para, não. Vamos nessa. Vou colocar aqui, viu? Vamos agora fazer umas questões de humanas aí só pra dar uma relaxada aí. De boas? Porque o Tiago mandou também eu fazer uma coisa. A gente tem que fazer. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar do Brasil República, sacou? As primeiras repúblicas, a república da Era Vargas, que na verdade era uma ditadura na República, né? Vamos falar de Era Vargas. As primeiras repúblicas, que a gente chama de Velha República, República da Espada, e por aí vai. República Velha. Aí depois a gente vai falar de Era Vargas, depois vamos falar de governos populistas e vamos tentar falar alguma coisinha outra de militares. Mas tudo com base em questões, beleza? Vamos que vamos. Então vamos lá. Durante a Primeira República, né? República Velha, galera. Vai ter a oligarquia do café com leite, vai ter a época dos militares. Então vamos lá. Durante a Primeira República, o pacto conhecido como Política dos Governadores garantiu o apoio recíproco entre o governo federal e os governos estaduais. Em 1930, encerrou-se o mandato do presidente Washington Luiz. Washington Luiz, galera, era de São Paulo, sacou? Ele tinha que indicar agora um cara que também, um cara que não fosse de São Paulo, fosse assim de Minas, né? Porque estava naquela oligarquia do café com leite. São Paulo, café, Minas, leite. Então Washington Luiz, agora tinha que indicar um candidato de São Paulo. Ele era de São Paulo, agora tinha que indicar um candidato de Minas, beleza? Então Washington Luiz, era de São Paulo, tinha que indicar um de Minas. Se fosse um de Minas, ele teria que indicar um de São Paulo. A alternância no poder entre Minas Gerais e São Paulo, República do café com leite, beleza? Washington Luiz, galera, ele tinha que indicar um cara de Minas. Só que ele não fez isso. Ele indicou outro cara de São Paulo, outro cara do PRP, né? Que era o Partido Republicano Paulista. Aí Washington Luiz, em vez de indicar um cara de Minas, indicou um de São Paulo, que é o Carlos Prestes, sacou? Aí foi a merda toda. A República do café com leite começou a ruir. Aí Getúlio Vargas, esperto, oportunista, viu ali uma oportunidade de se dar bem e pegar o poder do Brasil pra ele. Então vamos lá. Em 1930, encerrou-se o mandato do presidente Washington Luiz, que havia rompido o acordo tácito entre elites oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais. O gaúcho Getúlio Vargas chegou ao poder. Em torno dele, construiu-se uma mitologia que lhe atribuía traços de sagacidade. Tá vendo? Oportunista, esperto, sagaz. Getúlio permaneceu muitos anos no poder, fase que se tornaria conhecida como era Vargas. Tantas foram as transformações pelas quais passou o Brasil sob o seu mandato. Vargas capitaneou um processo de grande modernização institucional do país, mas governou com mão de ferro enquanto pôde, inclusive com poderes ditatoriais. Beleza, galera. Beleza. Dentro do Vargas ele tem três fases, né? Ele tem um governo provisório, aí depois ele tem um governo constitucional, aí depois ele entra na terceira fase dele, que é o Estado Novo. Aí depois ele vaza, a cabra era Vargas, ele vaza, ele volta depois através do queremismo. A população queria perder os seus direitos e queria o Vargas de volta. Aí o Vargas voltou, mas essa volta foi maquiavélica, foi doida, porque ele acaba morrendo no final. Vamos lá. Spoiler da vida do Vargas. Vamos nessa. Ah, vou ler aqui pra vocês. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam falar? Vamos lá. Isso, o Marlon falou tudo, apesar do Luiz ser um oligarca paulista, é isso mesmo. O Washington Luiz, ele tinha que indicar quem? Um cara de Minas. Não um cara de São Paulo, mas ele indicou o Carlos Prestes, que era de São Paulo. Foda, né? Quebrou o pacto, podia estar no poder até hoje, não tá, porque eu não quis. Então vamos lá. Tendo o texto acima como referência inicial, julgo os itens de 48 a 50 e faço que se perde no item 51, que é do tipo C. Então vamos lá. Item 48. Na era getulista, o Estado atuou diretamente no setor econômico, com vistas a estimular o desenvolvimento industrial do Brasil e superar o histórico vínculo da economia ao campo. Então vamos lá, galera. Importantíssimo. Já falei isso pra vocês. Quando a gente fala da era Vargas, a gente fala do início oficial da industrialização no Brasil. Teve um surto industrial antes? Com o Barão de Mauá? Teve, mas foi um surto. O início da industrialização, vamos lembrar, pro Césped, galera, pra UNB, pro Paes, foi o Vargas. Beleza? Depois lá na ditadura militar, o regime civil militar, vai intensificar o processo de industrialização. Principalmente com o Emílio Garras da Azul Médici. Beleza? Mas por enquanto, por enquanto, só da Vargas. Tranquilo? Então vamos lá. Ele falou que o Vargas investiu, por exemplo, na indústria pra desafogar o trabalho rural, o trabalho no campo aqui no Brasil. Isso é verdade? É verdade. Como é que o Vargas atuou na indústria? Fez várias coisas. Vamos lá. Ele criou, por exemplo, na época, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa de exploração mineral. Hoje em dia, a Vale do Rio Doce nem se chama mais assim. Hoje em dia ela só se chama Vale e já foi vendida pra empresas estrangeiras. Mas quem criou? Getúlio Vargas. Criou mais coisa, Caio? Criou. Não sei se vocês já viram falar na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. CSN, galera, é uma indústria que a gente fala que é uma indústria de base. Porque é uma indústria que consegue manipular metais pesados como ferro. Beleza? Então a CSN era uma indústria de base muito importante pra fomentar a indústria brasileira. Porque, tipo assim, se eu não tenho um ferro lapidado, eu não consigo fazer um carro, eu não consigo fazer o prédio. Então eu preciso de uma indústria de base. Getúlio Vargas teve essa sacada e fundou a CSN. Teve mais, Caio? Teve mais. Lá no interior do Rio de Janeiro, numa cidade ali que fica perto de Vassouras, que é Volta Redonda, o que aconteceu? O Vargas criou lá uma companhia de exploração do ferro e do aço de Volta Redonda. Então ele tinha ali, agora, mais uma forma de transformar o ferro bruto em ferro lapidado. Beleza? Então o cara investiu muito, muito mesmo no desenvolvimento industrial do Brasil. Aí vocês estão falando assim, Caio, tu esqueceu de uma importante, velho. Tu esqueceu de uma boa, que foi a Petrobras. Então vamos lá. A Petrobras, galera, calma, não foi durante a Era Vargas. É quando o Vargas volta por um movimento que a gente chama de queremismo. Queremos Vargas. Dentro do queremismo tem uma parada de queremos petróleo. Aí o Vargas falou assim, a gente está importando petróleo demais. Vamos fazer o nosso. Vamos tentar extrair o nosso. Vamos pelo menos tentar manipular o que os caras mandam para a gente. Aí o Vargas cria a Petrobras. Beleza? De boa, galera? Então vamos lá. Então o cara investiu na indústria do Brasil? Investiu demais. Antes do Vargas, o Brasil era um país o quê? Rural. Com o Vargas, o Brasil começa a se urbanizar. Beleza? Então a 48 está o quê? Certinha. Eu vou falar, pai. Eu vou falar. Deixa eu ver aqui. Porque o Getúlio dá um golpe de Estado novo por conta da ameaça comunista. E manda até a mulher do Carlos para a Alemanha, né? A Olga Benalho, né, pai? É isso que você está falando ou não? Olga Benalho? Já assistiu aquele filme Olga? Que a mulher raspa a cabeça no final? Quando ela vai para o campo de concentração? É triste, viu, galera? É triste. Vamos lá. Mas é bom vocês verem, viu? É importantíssimo. Então, ó, a 48 ficou o quê? Certinha. 48. Certinha. Vamos mais. Vamos para a 49. Dúvidas, galera? Não, mole essa aí, né? Só lembrar aqui, ó. Vargas. Só para vocês não esquecerem. Vou colocar só aqui um lembrete. Vale. Lembrar da Vale, né? Vale do Rio Doce. Empresa de migração. Vale. CSN. Volta Redonda. Beleza? Companhia do Aço de Volta Redonda. E mais para frente, por último, né? A Petrobras. Beleza? Massa. Então, lembra disso aí do Vargas, viu, galera? Lembra também que ele fez a CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho, né? Antigamente que não tinha lei nenhuma regulando o trabalho no Brasil. E o Vargas criou a CLT. Beleza? Vamos mais? Vamos mais. Vamos para a 49. Vamos lá, na 49. Na Primeira República, os estados mais ricos, como São Paulo e Minas Gerais, República do Café com Leite, São Paulo, Café, Minas, Leite, se impuseram no controle do governo federal, tendo feito ainda alianças com as elites de outros estados relativamente importantes. Galera, eles fizeram aliança com outros estados? O que vocês acham? Manda para o pai. Fizeram aliança com outros estados? Ou ficaram governando sozinhos? Ou ficaram fazendo um conchavo dos dois? O que vocês acham? Manda para nós. Manda aí. Vamos lá, 49. Um conchavo? Eles só faziam o conchavo mesmo. Beleza? Conchavo é um fazendo um favor para o outro, viu, galera? Massa demais. Então, de boas, a 49 está o quê? Está errada. Tanto que, tanto que, vamos lá, vamos entender mais. Se liga. Não sei se você já ouviu falar, mas Getúlio Vargas, antigamente, era do PRP, do Partido Republicano Paulista. Só que ele rompe com eles e volta para a terra natal dele, né? Ele volta para o Rio Grande do Sul, volta para Porto Alegre. Aí, o que ele faz? Quando ele chega em Porto Alegre, ele começa a olhar para os outros estados e vê que todos os outros estados também estão indignados com a política do café com leite. Aí, ele começa a armar alianças, né? Ele arma uma aliança no Rio, aí, depois, ele vai em direção ao Nordeste. Lá no Nordeste, ele arruma a aliança mais importante da carreira dele, que foi um cara chamado de João Pessoa, lá da Paraíba, né? O João Pessoa da Paraíba, o que ele fez? Se alinhou ao Getúlio Vargas e os dois conseguiram, com a ajuda do Exército, dar um golpe de Estado, acabar com a República do Café com Leite e instalar um governo que ele chamou de governo provisório, beleza? Tranquilo? Entenderam aí o olezão, né? Então, a 49, galera, está errado mesmo. Não tem para onde a gente ir. Vamos para a próxima. Vamos para a 50. Vamos lá. A era Vargas caracterizou-se por uma crescente centralização política, marcada pela tentativa de modernizar o país e afastá-lo do atraso herdado do período imperial. Verdade, viu, galera? Sem, contudo, sofrer influência de ideologias típicas das décadas de 30 e 40 do século XX, como o fascismo italiano. Galera, vamos falar... Isso aqui é massa demais, né? Eu ganho a mãe falar nisso. Vamos falar do Vargas na Segunda Guerra. Então, vamos lá. Vamos lá. Sempre eu gosto de falar isso daí. Quem já teve aula comigo e está cansado de ouvir? Fala aí, João Zeiras. Então, vamos nessa. De onde que veio a grana? Porque o Brasil estava quebrado. O Brasil tinha passado pela crise de 29 no café. A gente estava em 30, beleza? Então, o Brasil estava quebrado. O Brasil não tinha grana nenhuma. E como que o Brasil se desenvolveu tanto do ponto de vista industrial se o Brasil não tinha dinheiro? Fácil de explicar. Estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Estava tendo uma guerra feia entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, os aliados, versus o eixo, né? Que é quem? Alemanha, Itália e Japão. É o que aconteceu. Então, tem de um lado o bloco dos aliados e do outro lado o eixo, né? O eixo nazifascista. Beleza. Vamos lá. Vargas precisava de dinheiro para investir em indústria. Quem sempre teve dinheiro no mundo, galera? Sempre foi quem? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foram os caras que financiaram o processo de desenvolvimento industrial aqui no Brasil durante a Era Vargas. Então, o Vargas devia uma certa satisfação para os norte-americanos, porque ele pegava dinheiro emprestado com eles. Eles falavam assim, ó, a gente te dá o dinheiro, a gente te dá o dinheiro, mas fica do nosso lado na guerra, a gente só quer que você fique do nosso lado. Aí ele falou, beleza, beleza. Só que aí, galera, Vargas vai andando, vai andando, acaba o governo provisório, o Vargas fica. A gente vai para o governo constitucional, o Vargas fica. Ninguém consegue mais tirar o Vargas do poder, o Vargas agora começa o Estado Novo e ele fica pela terceira vez. A gente já tem Vargas agora, galera, durante 15 anos no poder. O Vargas não é mais um presidente, o Vargas é um ditador. O Vargas, para se manter no poder, ele utiliza a propaganda, por exemplo, da Rádio Nacional para continuar falando com seus amigos, sacou? Para mandar suas falas, para se comunicar, para mandar para o povo brasileiro que quem está no poder é o Vargas. Ele é um cara o quê? Nacionalista. Ele tenta se manter no poder através de quê? Da ideologia. Ele fala assim para o povo brasileiro. O povo brasileiro foi eu que dei para vocês as leis trabalhistas. Agora você pode trabalhar numa boa, você tem direito a férias, tem direito a décimo terceiro, tem direito a descanso semanal. Pode trabalhar no máximo, oito horas por dia. Então agora você está mais tranquilo. Você deve isso a mim. E eu fico o tempo inteiro falando isso na rádio, o tempo inteiro falando isso na televisão. Então eu crio uma massa de manobra ideológica. A população passa a me amar, beleza? É, eu vou falar, pai. Vou falar, Leozão. Vou falar. Mas bem lembrado, eu vou falar, vou falar. Então agora o Estado brasileiro é o próprio Vargas. O Vargas é o quê? Um ditador. Ele é um ditador assim como Mussolini na Itália. Ele é um ditador assim como Hitler na Alemanha. Ele é um ditador assim como Franco na Espanha. Ele é um ditador assim como Salazar em Portugal. Então o cara é um mega ditador. E é um ditador de aspirações nazifascistas. Porque o que ele prega? Ele prega uma manipulação ideológica com base no fortalecimento do nacionalismo. Beleza? Então o Vargas, galera, ele governava como se fosse um nacionalista totalitário. Totalitário. Ele pegava toda a nação, toda a nação, aglutinava e colocava sobre o seu domínio. Beleza? Ele era o quê? Autoritário. Tranquilo? Totalitário e nacionalista. Beleza. Vamos anotar aqui. Vargas. Ele era totalitário. Totalitário. Ele fazia tudo. A própria questão falou que ele centralizava tudo. Então ele era totalitário. E além disso, ele era nacionalista. Ele sempre pregava ideais nacionalistas. Ele falava, você tem que amar o seu país, você deve amor a sua paz, você tem que dar a sua vida pela sua pátria. Então ele era nacionalista. Beleza? Então o Vargas era totalitário e nacionalista. De boa? Assim como Mussolini, assim como Hitler, assim como Franco e assim como Salazar. Beleza? Só que ele pegava empréstimos de quem? Dos Estados Unidos. Agora a gente tem o quê? Uma dicotomia. Dicotomia. Porque ele fala para os Estados Unidos que ele está seguindo a linha de pensamento deles. Só que o discurso do Vargas era um discurso nazi-fascista. O Vargas galeria para o palanque e simplesmente replicava os discursos do Mussolini. Ele simplesmente traduzia do italiano para o português e lia lá. E essa era a propaganda política dele, sacou? Era assim que ele funcionava. De boa? Essa era a ideia de Vargas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pensar. Se liga. Se liga. Vamos lá. Então eu já sei que o Vargas repete os discursos do Mussolini e eu sei também uma coisa do Vargas que o Leozão já falou. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, Leozão. Tem os cartazes, tem o discurso, ele sobe para o palanque e fala a mesma coisa. E ele cria uma constituição baseada na constituição da Polônia. Galera, não sei se vocês lembram, mas a Polônia, na época da Segunda Guerra, era quase uma região de influência da Alemanha. Era praticamente a Alemanha. Então a constituição da Polônia foi empregada no Brasil. A constituição foi conhecida como Polaca, que é um nome pejorativo para polonês. Então a constituição polonesa é uma constituição polaca, beleza? Que era a mesma constituição da Alemanha, a constituição nazista, beleza? Então o cara tinha uma constituição nazista e falava que estava do lado dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos falaram assim, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Pelo que eu estou vendo aqui, tu é um nazista. E como é que você está pegando o dinheiro emprestado nosso no meio da guerra? Você está louco? Aí o Getúlio Vargas falou, pera lá, pera lá, pera lá. Agora eu vou mudar o meu discurso. Esse discurso agora não vale mais. Eu tenho que obedecer aos Estados Unidos. Aí ele mudou, galera. Ele fez como se ele tivesse abandonado o nazi fascismo. Abandonou. Beleza. No desenrolar da guerra, o Brasil é solicitado. O Brasil é solicitado a mandar o seu exército para a Europa. A mando de quem? A mando dos Estados Unidos. Então, ó, Vargas agora já rompeu com o nazi fascismo. Está do lado dos Estados Unidos e mandou agora o exército brasileiro para guerrear lá na Europa. Qual foi a parte do exército brasileiro que foi para lá? Foi a marinha? Foi o exército? Foi a aeronáutica? Foi uma parte do exército, né? Foi conhecida como Força Expedicionária Brasileira, né? Que era a FEB. A FEB foi mandada para a Segunda Guerra Mundial, para ir lá para a Europa, guerrear contra os fascistas, galera. Lá na Itália. Uma batalha entre a FEB e o exército de Mussolini. Essa batalha aconteceu numa região lá, que é a região de Monte Carlo, né? Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Monte Carlo. Galera, o exército brasileiro era mal treinado, sacou? Era um exército mal treinado pra caramba. Os moleques eram novões, tipo, mandaram os bichos para morrer lá, sacou? Os moleques eram muito novos, geralmente de família pobre. E mandaram pouca gente, não mandaram muita gente não. Tanto que nessa batalha de Monte Carlo, a maioria era de italianos contra um pouquinho de brasileiros. Galera, tinha pouca gente, eles eram mal treinados, eles não tinham experiência, não tinham conhecimento, nunca tinham ido para a Europa. Eles foram lá para morrer. Mas o exército dos caras são o quê? Italianos. O exército nosso é o quê? Brasileiro. Tira o porrada e bomba. Vem, Estado Islâmico. O que é que deu? Brasil, né, galera? O Brasil, por incrível que pareça, com exército reduzido, com menos tecnologia, conseguiu vencer a batalha de Monte Carlo. E abriu caminho para o avanço dos aliados na Itália. Então, os aliados só conseguiram invadir a Itália com tranquilidade por conta da ação da FEB durante a batalha de Monte Carlo. Beleza? Brasil ganhou, galera. Brasil é pico. Vamos lá. Brasil wins. Vamos nessa. De boa, então? Então, quando ele fala aqui assim para a gente, ele fala assim. Sem, contudo, sofrer influência de ideologias típicas da década de 30 e de 40 do século XX, com o nazifascismo? Claro que não, né? Aí está errado. Beleza? 50 errado. 50 errada. De boa? Massa! Mole, né? Isso aí. Vamos para 51, que é do tipo C, né, galera? Tem que marcar aqui alguma coisa. Então, vamos lá. A experiência democrática iniciada em 1946. Por que ele fala em 1946, né, galera? Porque é depois do Estado Novo, né? O Estado Novo acaba em 45. Aí, em 46, o Brasil passa por um processo de democratização, de novo, né? Acaba a Era Vargas. O Brasil entra em um processo de democratização. E o Brasil coloca no poder, né, em 46, um cara também muito famoso, que é quem? Eurico Gaspar Dutra, que foi o cara que assumiu o poder no lugar do Getúlio Vargas. Beleza? Então, ó, a experiência democrática iniciada pós-Estado Novo, em 1946, com o Dutra, né? Após o fim do Estado Novo, acelerou o processo de industrialização e de urbanização do Brasil. Mas foi interrompida pela ruptura institucional de 64. O que que teve em 64, galera? Regime civil-militar. A gente chama de golpe militar. Não sei se pode chamar, mas regime civil-militar, né? Começou em 64 e ele acaba depois lá em 85, né, com o Figueiredo. Beleza? Que deu início a duas décadas de regime autoritário sob o comando de militares. Com relação a esse período democrático da história republicana brasileira e ao regime militar subsequente, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro. A crise que marcou desde o início, segundo o governo de Getúlio Vargas, atingiu sua expressão mais dramática em agosto de 54. Até aí tudo certo, viu, galera? Foi quando ele se suicidou. Ano em que o presidente foi assassinado. Não, ele se suicidou. Então, já tá errado. Em decorrência dos conflitos de interesses envolvidos por... Envolvidos na criação da Petrobras. Então, vamos lá. Vamos entender essa história aqui, ó. Existe mesmo, viu, galera? A versão oficial é que o Getúlio Vargas se suicidou, beleza? Mas existe mesmo uma linha que é não oficial, né? De que o exército teria, na verdade, cometido um assassinato e matado o Getúlio Vargas. Mas isso aí é especulação, galera. Isso aí não é a verdade oficial. Isso aí é... Estão conspirando, total. Beleza? Pro Paz, pra que que pra vocês foram fazer? Getúlio Vargas, ó, se suicidou. Deixou uma cartinha lá, pá, falando as paradas que ele queria fazer, que ele fez, sei o quê. Depois foi lá e meteu uma bala na cabeça. Então, essa é a história oficial. Beleza? Mas por que que chegou ao ponto do Vargas meter essa bala na cabeça? Qual foi a série de acontecimentos que fez com que ele, pá, puxasse o gatilho? Ninguém se mata de graça, né, galera? Ou é matado de graça, né? Alguma coisa aconteceu. Então, se liga. A fundação da Petrobras estava sendo alvo de disputa de vários grupos políticos, né? Então, todo mundo queria o comando do Brasil. E o pessoal não aceitava que Getúlio Vargas voltasse, porque eles achavam que ele ia instalar de novo uma nova era Vargas, né? Então, o pessoal tinha um pé atrás com ele, principalmente os militares, né? Militar aqui no Brasil, vocês sabem que eles amam dar golpe. Eles deram um golpe no Dom Pedro II, depois eles dão outro golpe no Washington Luiz, depois eles dão outro golpe no João Goulart. Aí eles assumem o poder. E agora, em 2018, sei lá o que aconteceu. Beleza. Então, o que acontece? Então, ó, foi uma série de acontecimentos que levou esses caras pra lá. Então, ó, tinha disputas pela Petrobras. O pessoal estava com medo do Vargas iniciar uma nova era Vargas. Então, o Vargas não estava bem quisto no poder. Ele já tinha voltado com o queremismo, né? Está falando de 54, né? Era Vargas até 45. 54, ele já tinha voltado. Ele estava no poder, galera. O pessoal não queria ele ali. Não queria ele ali de jeito nenhum. Queria que ele fosse substituído. Eles tinham medo, tinham receio do Vargas. Eu queria que ele fosse substituído. Beleza. Então, tinha uma rixa ali entre Vargas e militares. Beleza. O Vargas, galera. O Vargas. O Vargas é foda. O que ele fez? Beleza. O que ele fez? Com medo, galera. Com medo de sofrer um ataque, perder o poder para os militares. O Vargas se antecipou. Beleza? Ele se antecipou. Se liga. Tinha um major, né? Era tipo como se fosse segurança amigo de um jornalista muito famoso, né? Que era o Carlos Lacerda, né? Era um jornalista que costumava falar mal do Vargas também. E o Carlos Lacerda, por criticar muito o Vargas, ele tinha uma segurança própria, né? E a segurança dele, às vezes, era feita por um major, né? Do exército, que se chamava Major Vaz, né? Na verdade, ele era major da aeronáutica, né? O Major Vaz. Beleza. Major Vaz da aeronáutica era a segurança do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, galera, era desafeto, desafeto total do jeito do Vargas. Tretados uns com outros. Dois não se suportavam. Beleza. E Carlos Lacerda descarregava nele lá no jornal. Tinha censura, descarregava. Beleza. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O Vargas foi lá, ele tinha uma segurança, uma segurança dele particular, né? Que é a segurança presidencial, né? Ele falou o seguinte, pegou o chefe da segurança dele e falou, ó, tem uma missão pra você. Você tem que matar um jornalista que tá me fudendo. Você tem que matar esse filho da puta desse Carlos Lacerda. Então tava essa treta, ele tinha que matar o Carlos Lacerda. Aí foi lá, pegou o chefe da segurança lá da guarda pessoal dele e mandou pra lá, pra matar o Carlos Lacerda. Galera, olha a merda que deu. O tiro pegou de raspão. Não conseguiram matar o Carlos Lacerda, mas mataram o cara que era amigo barra de segurança dele, né? Que era o Major Vaz. O Major Vaz acabou morrendo. Então tinha um oficial do Exército Brasileiro, da Aeronáutica Brasileira, que acabava de morrer. Então agora o mundo tava em pânico. Galera, o pessoal fala que é como se tivesse dado lockdown na cidade na época, sacou? Todo mundo foi pra dentro das suas casas, o Exército foi pra rua, o Exército começou a protestar. Todo mundo ficou em casa, ficou vários dias sem atividade econômica no Brasil. Ninguém ia trabalhar, era um feriado estendido. Então foi uma merda total depois desse assassinato, sacou? Getúlio Vargas viu, galera, que o caldo tinha azedado pra ele. Que a galera tava atrás dele de qualquer jeito. Que ele tinha sido, em tese, né? Ele tinha sido o mandante, né? Do assassinato de um grande, de um oficial da Aeronáutica Brasileira. Do Major Vaz. Então a parada tinha sido grande. A população tava em choque. Vargas agora sofria pressão de vários lados. Da população, querendo saber que história maluca é essa, que o presidente tá matando oficial do Exército. Que parada escrota. A população tava indignada com ele, então já tinha uma pressão da população. Os militares também, galera. Tá doido, virou caçada dentro do Vargas. Os militares queriam a cabeça dele de qualquer jeito. Ele sofria pressão por parte dos militares. E a oposição, galera? E a oposição do Vargas? Queria a cabeça dele, queria o poder. O que aconteceu? Essas pressões, galera, começaram a bater muito forte, bater muito forte, bater muito forte. O Vargas sentiu tanta pressão que aos 72 anos, já mais velho, 72 anos, acabou enfiando uma bala na cabeça e se dando. Beleza? Mas tem gente que fala que foi o próprio Exército, em forma de vingança, que foi lá e deu um tiro nele. O cara que fez a reportagem sobre esse atentado ao Carlos Lacerda, foi o Armando Nogueira. Ele é muito... Pra quem acompanha futebol, sabe que ele é um jornalista esportivo muito famoso. Até mais ou menos o início dos anos 2000. Beleza? Só curiosidade. Mas a letra A tá errada porque ele falou que o presidente foi assassinado. Não, a versão oficial, o presidente se suicidou. Beleza? Tranquilo que a letra A tá errada, vamos ver a letra B. Letra B. A esmagadora vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek, então depois o Dutra, galera, veio o Kubitschek, deu ao popular presidente mineiro as condições para governar sem o apoio do Congresso Nacional e implementar sua proposta administrativa, o Plano Salt. Galera, importante saber isso aí, ó. Quem fez o Plano Salt não foi o JK, mas foi quem? Foi o Dutra. Beleza? Foi o Dutra. Vamos lá, ó. Vamos lá, vou botar aqui, ó. Quem fez o Plano Salt, quem fez o Plano Salt, não foi o JK. Ah, foi o Eurico Gaspar Dutra. Beleza? Massa, ó, ó. Mas, cara, o que é esse tal de Plano Salt, né? Que porra é essa? Então vamos lá, o que é Plano Salt, galera? É um plano que falava que o governo ia investir, ia melhorar alguns setores da sociedade brasileira. Que setores seriam esses setores que seriam algos de investimentos? Vamos lá. S. S de que que vocês acham? Salada? Não, saúde, né? Todo mundo promete que vai investir na saúde, mas eu nunca vejo o salário de médico aumentar. Então vamos lá. O que é que mais que ele falou que ia investir? O AL, né? Que é alimentação. Beleza? Além da alimentação, ele ia investir em mais alguma coisa? Ia sim. Ele queria investir também em transporte no Brasil. E ele também queria investir em energia. O Brasil não tinha fontes variadas de energia, né? O Brasil não utilizava fontes de energia alternativas, igual a hoje. Energia eólica, energia de etanol. O Brasil não utilizava isso. Energia de biomassa. O Brasil só usava energia de petróleo. Ele queria que tivesse novas formas de energia no Brasil. O que começou a pensar isso foi o Dutra. Beleza? Ele fez isso através do plano SALT. Galera, Dutra praticamente só fez isso. Eu nunca vejo que o pessoal lembra dele na história. É isso aí. Que ele fez o plano SALT. Beleza? Se souber isso aí, já dá pra acertar 80% das questões envolvendo o Dutra. Vamos nessa. Então, quem tá falando que quem fez o plano SALT foi o JK, nada a ver, foi o Dutra. Vamos lá. Vamos ver a C. A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, e a recusa de lideranças militares em permitir a posse do vice João Goulart, que é o Jango, né? Ocasionaram uma grave crise no país, contornada pela adoção do parlamentarismo. Isso aqui é muito importante, viu? E é difícil. É difícil. Mas eu quero que vocês entendam. É difícil. É difícil. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa. Sempre tem essa dúvida. Vocês têm que saber a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Então, vamos lá. A primeira coisa é essa. Tem que saber a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Primeira coisa que tem que saber é essa. Beleza? Qual que é a diferença entre um e outro? Então, vamos lá. No presidencialismo, o presidente ocupa o cargo de chefe de Estado, que é como o Brasil é vendido para fora, ele também é chefe de governo, que é como o presidente é vendido para a sua população. Beleza? Chefe de Estado, relações diplomáticas no exterior. Beleza? Consulado, por aí. Chefe de governo, relações internas dentro do próprio país. No presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Beleza? De boa, galera? Isso que eu quero que vocês saibam. No parlamentarismo, a história é outra. No parlamentarismo, o presidente é chefe de Estado, só que o chefe de governo é o primeiro-ministro. No caso, o primeiro-ministro seria quem aqui no Brasil? Seria o presidente da Câmara, que agora foi o Lira que ganhou. Então, o Lira seria o chefe de governo do Brasil, como se fosse. O chefe do poder legislativo é o chefe de governo, é o primeiro-ministro. Beleza? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá. Em qual desses dois regimes de governo vocês acham que o presidente é mais forte? No presidencialismo, quando ele ocupa o cargo de chefe de Estado e chefe de governo? Ou no parlamentarismo, que ele ocupa só o cargo de chefe de Estado? Em qual vocês acham que o presidente é mais importante? Presidencialismo. Beleza? No presidencialismo. Então, o seu troco presidencialismo pelo parlamentarismo, o presidente perde força. Vocês concordam comigo? Seu troco de modelo, seu troco de regime, desculpa. Seu troco de... É a Angela Merkel, né? Primeira-ministra da Alemanha, né? É porque ela é diferente, né? Porque, tipo assim, esse parlamentarismo brasileiro, pai, era outra fita, sacou? Era outra fita, vocês vão entender mais pra frente. Mas é outra fita. Na Inglaterra já teve o David Cameron, o Boris Johnson, são vários, né? Mas na Alemanha a mais famosa é a Angela Merkel, né? Mas é porque, tipo assim, tem parlamentarismo presidencialista e tem parlamentarismo monárquico, sacou? Na Inglaterra, na Suécia, na Espanha, tem um parlamentarismo monárquico, já é outro rolê, sacou? É outra parada, é outra fita. Vamos nessa. Deu pra entender, Elzão? Não, que tem... É diferente? É diferente na Alemanha, na Inglaterra, no Brasil, cada um tem... Pois é, a América é de assuntos externos, né? Mas é porque lá é diferente, lá é atrelado com... Porque, tipo assim... É porque é foda, velho. A gente tem modo de governo e regime de governo, né? Tipo, aqui no Brasil o regime é presidencialista e o regime é... Por exemplo, na Inglaterra é parlamentarista. Aqui no Brasil é república federativa, então o Brasil é federado. Lá na Inglaterra é monárquico, então já é outra parada, sacou? Aí varia. Aí varia, sacou? Aí varia. Vamos nessa. Mas eu acho que, tipo assim, quando é monárquico, né? Por exemplo, na Inglaterra, o primeiro-ministro, ele vai ocupar os dois cargos, chefe de estado e chefe de governo. Mas por que ele vai ocupar esses dois cargos? Porque lá, o cargo que seria em tese de presidente é da monarquia, né? É a rainha, sacou? Aí já é outra parada. Aí já é outra parada. Quando tem monarquia, é outra parada. Porque aqui, na verdade, ia continuar tendo um presidente, só que ao mesmo tempo ia ter o parlamentarismo, sacou? É porque aqui no Brasil as paradas são diferentes. Aí seria um presidencialismo parlamentarista, sacou? Essa é a parada. Lá na Inglaterra é diferente. Seria um monárquico, né? Um parlamentarismo monárquico. Aqui não. É um presidencialismo barra... Tá ligado, né? Aqui é foda. Barra parlamentarismo. Então vamos nessa. O que eu quero que vocês entendam? Que quando eu saio do presidencialismo puro, igual era o de Vargas, igual era o de Dutra, igual era o do JK, igual era o do Eugênio Quadros, e agora quem assume o poder é o João Goulart, eu não quero mais que ele seja o presidente todo poderoso. Por isso que o Brasil começa a adotar, mantém a figura do presidente, mas começa a adotar um parlamentarismo, sacou? Agora ele só é chefe de estado. Ele não é mais chefe de governo. O chefe de governo agora é o presidente do legislativo, né? Que no caso é o chefe da Câmara aqui no Brasil, não é o presidente da Câmara. Beleza, beleza. Então é o seguinte, ó. O que acontece? Agora eu quero que vocês entendam. Entendeu a diferença aí? Então se eu sair do presidencialismo e parlamentarismo, o presidente perde força. Beleza? Por exemplo, se o Brasil agora virasse um parlamentarismo, o Bolsonaro continuaria como presidente, mas só como chefe de estado. E o chefe de governo seria o Arthur Lira, né? Que ganhou agora, né? Pra Câmara dos Deputados, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos entender o contexto da época. Então a gente tinha o Jânio Quadros, galera, que era um cara mais conservador. Só que o vice dele era o João Goulart. O João Goulart, galera, ele tinha uma carreira política muito parecida com a carreira política do Getúlio Vargas. Ele era mais voltado pra esquerda. Ele tinha essa parada de ser o pai dos pobres. Ele tinha um negócio de ficar comendo pão com mortandela. Pra parecer que era pobre. Mortandela, né? O pessoal gosta de falar, né? Mortadela. Então ele gostava de parecer pobre, se fazia de pobre. O cara que não trocava muito de roupa, só tinha um terno. Então ele era muito parecido com o Getúlio Vargas. Tinha aspirações muito parecidas com o Getúlio Vargas. Aí, galera, o exército grilou, falou. Como é que vocês vão tirar o Jânio Quadros e agora colocar no lugar dele o vice dele, que é o João Goulart, que é um cara que é a mesma coisa do Getúlio Vargas? Não dá, né? Não tem como botar um Vargas aí agora. É loucura. Não tem condição. Se botar um Vargas, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Acabar com o Congresso. Pra evitar que ele assuma o poder e faça isso, o que os caras fazem? Substituem o presidencialismo pelo parlamentarismo. Porque agora não tinha como ele acabar com o Congresso. Porque o cara que é presidente do Congresso é tão forte quanto ele. Sacou? Eles agora estão dividindo forças. Então essa que foi a ideia. Falaram, ó, beleza. Jango, João Goulart, você quer assumir o poder? Agora que o Jânio Quadro saiu. Você é vice dele, você tem o direito de assumir o poder. Você quer assumir o poder? Ele falou que quero. Só que ele falou, ó, o Exército falou bem assim pra ele. Só que as condições pra você assumir o poder não é continuar o presidencialismo, não. A gente vai trocar. Vamos trocar pelo parlamentarismo porque a gente quer dar mais força pro Congresso Nacional. Beleza? Beleza. E ele topou. Tranquilo? Mas pra frente a gente sabe, né, que ele não consegue governar, né, que quem tá nas cartas é o Congresso. Aí ele tenta o apoio da população pra tentar reverter isso aí e instalar o presidencialismo. E acaba dando certo. Ele consegue, viu, galera? Mais pra frente, uns três anos depois aí, o Brasil já volta a ser presidencialista. Tranquilo? De boa? Então tudo que ele falou aqui é verdade. Tá certinho. Mas vocês têm que entender por quê. Por quê? Eu quero que vocês saibam por quê. Ó, Jânio Quadros tava no poder. Ele tinha que sair. Quando ele tinha que sair, tinha que entrar o vice dele, que era quem? O Jânco. O Jân Goulart. Só que o pessoal não gostava dele porque ele parecia com o Getúlio Vargas. Achavam que um cara ia dar um novo golpe e ia botar a era Goulart agora aí. Então o pessoal não aceitava. Aí o que foi? Os militares chegaram nele e passaram a visão. Deram o papo reto. Falaram, ó, se liga, meu parceiro. Se liga, não é assim. Tu não vai assumir aqui com presidencialismo, não. Senão você destrói o Congresso. Nada disso. A gente vai instaurar agora um parlamentarismo. Aí você assume numa boa, porque o Congresso vai ter força também. De boa? Entenderam por que teve essa troca de presidencialismo e parlamentarismo? Viram por que o João Goulart perde força quando é um e quando é outro? É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Então a C, galera, é a resposta. Tá certinho. Beleza? Massa demais. Alguma dúvida? Ou não? Pode continuar, galera? Vocês entenderam por que a C tá certa? Entenderam? Porque simplesmente ele não pôde assumir num presidencialismo, teve que substituir por um parlamentarismo, porque senão ele assumia com muita força. E um cara com muita força igual o Getúlio Vargas não dá, né? Senão o cara fica mais 15 anos no poder. É foda. De boa. Vamos ver a letra D, que é a última. Vamos lá. Durante o regime militar, o Congresso Nacional permaneceu fechado a maior parte do tempo. Verdade. Mas a censura, abrandada com a AI-5, com a ação integralista número 5, ato institucional número 5, nada a ver, né? O AI-5, ato institucional número 5, ele falava o seguinte, ele restringia as liberdades individuais. O que ele fazia? Ele fechava o Congresso, não tinha mais poder legislativo. Ele inutilizava as decisões do judiciário, então a Suprema Corte Brasileira estava esquecida. Em âmbito estadual, em âmbito municipal, quem indicava os cargos estratégicos era quem? Os militares. Censura total no Brasil, a imprensa não fala mais nada. O povo das artes também foi censurado, todo mundo censurado. Quem sofreu a cultura e quem sofreu o jornalismo. Os dois sofreram demais com a censura aqui no Brasil. Começou aqui no Brasil, lei de vadiagem, não pode ficar na rua até tal, depois de tal hora. Começou aqui no Brasil também a criação do DOICODE, Departamento de Operações Internas e por aí vai. Então a repressão aqui no Brasil ficou muito mais alta com a AI-5. Aqui está falando que a AI-5 veio para abrandar, para fazer um carinha, fazer um cafuné na ditadura. Claro que não, veio para jogar pimenta na ditadura e botar para ela. Beleza, galera? Entendeu? Então a AI-5 abrandou? Sei não, né? Sei claro que não, nada a ver. Quem que fez a AI-5, né? Que isso é uma pergunta relevante. Quem que fez a AI-5? Vamos lá, manda aí no chat para mim. AI-5, quem foi o presidente que editou essa merda? Ato institucional número 5. Quem que fez? Vamos lá. Manda aí para mim, galera. Vamos mandar. AI-5, é fácil. AI-5. Vai cair na prova, pô. Isso aqui cai em toda a prova. Isso aqui não tem para onde não. Pesquisa no Google. O Costa e Silva, viu, galera? O Costa e Silva, ele só fica oito meses no poder, né? Ele passa pelo poder bem rápido, né? Ele fica doente rapidinho, aí ele é substituído, sacou? Pelo Médici. Beleza? Então foi o Costa e Silva que fez a AI-5. A AI-5 amplificou, né? A AI-5 amplificou os impactos da ditadura, beleza? Então o que a AI-5 fez? Fechou o congresso, fechou o congresso, limitou as liberdades individuais, individuais. O que mais que a AI-5 fez, galera? Vocês sabem? Lei de vadiagem. Não pode ficar na rua até tal hora. O exército indica cargos nos governos estaduais e municipais, beleza? Então agora, ó, tem eleição pra governador? Não. Tem eleição pra prefeito? Não. Essa é a AI-5, beleza? Um brato também do DOI-CODE, né? Que era o departamento de repressão, né? Do exército brasileiro, né? E no mais é isso. E só recharçar aqui a parada da censura. Censura. Então, ó, Tropicália tá proibido, Tropicália tá proibido. Então, ó, Gilberto Gil, cancelado pelo governo. Caetano Veloso, cancelado pelo governo. Quem foi o cara, galera, que fez a ópera do malandro? Chico Buarque, pô, também cancelado pelo governo. Tropicália, todo mundo cancelado. Quem eram os caras que eram apoiados pelo governo? Fácil, o jovem guarda. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderleia. Então, por isso, galera, que os caras não ficavam assim, falando assim, ó. Tipo, as músicas, por exemplo, do Roberto Carlos, eram músicas de amor. Eu te amo. Era meu call and back. Bibi. Eram músicas que não falavam sobre nada sério. Agora, Caetano, Gil, a galera, Chico Buarque, eles não estavam pra brincadeira. Eles vinham pra fazer músicas de protesto. Beleza? Tranquilo? Depois vocês escutem lá, pô. Sem lenço, sem documento, Caetano Veloso. Uma música que faz uma apologia aí ao LSD, né? O ácido lisérgico que vocês gostam. Que antigamente era utilizado pra cicatrizar a ferida de parto cesariano. E hoje em dia, ele é utilizado na rede. Beleza. Esse é o LSD. Mas só queria falar de drogas mesmo. Então acabou, viu, galera? Por hoje é só. Me dê o meu cálice que agora eu vou descansar ali e ficar de boa. Dá uma relaxada. Beleza? Valeu, viu, galera? Tamo junto. Valeu, Júlio. Valeu, Danielzão. Valeu, Ana Luíza. Valeu, Daniel Rocha. Valeu, viu, pai? Valeu, Leuzão. Um abraço. Saudade de tu, viu, mano? Cecília, brigadão. João Vitor, é nóis. Pai e o Marlon também já tá ligado. Tamo junto. Valeu, viu, galera? Um abração, viu? Até semana que vem. A gente volta com tudo. Um abraço. Tamo junto. Valeu, viu, Júlio? Beijão. Beijão. Beijão.